No vídeo de hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui que era pra ser somente um teste de maquiagem pro palco mas eu gostei tanto que eu vou fazer essa maquiagem lá, gente. Já tá decidido, essa vai ser minha maquiagem do campeonato. Se vocês quiserem acompanhar um bate-papo assim bem descontraído sobre os meus sentimentos e tudo mais e acompanhar essa maquiagem também, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que aqui embaixo tá a lista de todos os produtinhos que eu usei e qualquer paleta de sombra, qualquer coisa, vai tá um close na sombra específica que eu estou usando, tá? Naquele momento. Então se você quiser acompanhar como que eu fiz essa maquiagem e um pouquinho de como estou me sentindo da nossa conversa e tudo mais, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, vamos lá então começar selando a minha pálpebra, que já tá preparada com corretivo com uma sombra do tom da minha pele e eu vou fazer nela inteirinha aqui porque a sombra que vem depois não pode grudar muito porque tem que ser um esfumado bem bonito, que eu vou tentar agora vai ser um cutie crazy porque sim, né? Eu não fiz nem uma vez um cutie crazy de teste de maquiagem então esse é o momento da gente tentar fazer um cutie crazy é um tipo de maquiagem que eu odeio fazer porque ela fica horrorosa até o momento que você finaliza e aí depois que você finaliza tudo, cola o cílio, aí sim que ela fica bonita porque fora isso, cutie crazy é uma maquiagem horrível, do processo horrível mais feia que o cutie crazy, só pálpebra luz quem entende de maquiagem sabe do que eu tô falando o inferno de maquiagem feia é a pálpebra luz mas vamos lá, vamos falar então sobre o meu campeonato finalmente, né? vamos chegar nesse assunto porque estou bem animada com o que está por vir eu ainda não tinha explicado pra vocês sobre como é que ia funcionar esse campeonato e sim, dessa vez vai ser a primeira vez que vou subir com pessoas naturais com pessoas que não utilizam hormônios de qualquer forma, apesar de ser todo mundo natural não vai ter nenhuma competidora ali que tenha diabetes tem competidoras vegetarianas, tá? tem acho que duas competidoras ali que são veganas então tipo, estamos ali todo mundo junto competindo querendo mostrar a força dos músculos sem carninha e com elas vai dar pra dividir essa experiência mas não tem ninguém ali que tenha diabetes igual eu e aí, meus amores, e aí que eu tô bem nervosa claro, como sempre eu nunca fico calma quando vocês me viram calma em alguma situação eu fico sempre muito ansiosa, muito nervosa e tal inclusive, até voltei pra terapia porque nesse campeonato eu precisava muito desse apoio psicológico porque é muita pressão, gente apesar de, pra outras pessoas ou pra quem tá de fora só, né? talvez eu que esteja com essa impressão de que pra outras pessoas é mais fácil apesar de parecer que é fácil é muito difícil você brigar com a sua própria cabeça todo dia porque uma coisa é, de novo, eu batendo nessa tecla, né? igual lá no passado uma coisa é você estar se sentindo bonita estar se sentindo com o físico agradável e estar se sentindo bem com o seu corpo outra coisa é você subir num palco de fisiculturismo porque qualquer coisinha no seu corpo pode ser problemática e você começa a ver muito defeito, sabe? e esse negócio de ver muito defeito é tenso porque é exatamente o que os árbitros vão procurar em você eles vão procurar os seus defeitos porque depois, tanto pra te dar um prêmio quanto pra depois poder te dar um feedback do que você tem que melhorar eles vão procurar os seus defeitos e é por isso que no fisiculturismo você tem que ficar procurando maneiras de esconder todos os seus defeitos e quando a gente fala defeitos, gente eu já falei outras vezes pra vocês e repito não quer dizer que qualquer corpo que tem essas coisas pro dia a dia tem defeitos o que quer dizer é que se você está querendo subir num palco de fisiculturismo você precisa entender que as pessoas vão apontar coisas no seu corpo como defeitos e isso é fato isso acontece, tá? é normal e aí você precisa trabalhar muito a sua mente porque quando você está no palco aquilo é defeito mas fora do palco aquilo não é defeito aquilo é parte do seu corpo é sua característica não tem porque você ficar se odiando por causa daquilo só que vai falar isso pro fisiculturista que vai ter que trabalhar em cima daquilo enxergando aquilo como defeito depois, né? por exemplo desde o meu primeiro campeonato o meu maior defeito era o meu glúteo né? que eu precisava desenvolver mais maturidade muscular no glúteo eu precisava de um glúteo maior mais denso e tudo mais e aí, tipo ficou essa brincadeira do cozinho babuim mas ao mesmo tempo é uma certa insegurança, sabe? porque eu gostava da minha bunda antes de competir aí depois de competir eu comecei a ficar achando ela meio esquisita mas estou aprendendo a separar as coisas, tá? esse é o negócio que vocês precisam entender precisam aprender a separar as coisas então estou com uma pressão muito grande porque além de estar finalmente competindo com a galera do patinete e por que eu digo patinete? porque no passado eu estava de patinete enquanto poderia ter muitas pessoas ali dividindo o palco comigo que estavam com o carrinho delas a Ferrari a gente pode chegar no mesmo lugar a gente pode chegar no mesmo lugar só que pra ela que tá com a Ferrari é mais fácil, né? é mais rápido é menos difícil é mais fácil a gente não quer falar sobre isso mas é mais fácil sim pra uma pessoa que tá no uso dos hormônios e agora estamos todas de patinete porque as outras meninas também não usam só que como a minha psicóloga tava conversando comigo nesses dias o meu patinete ela não diz com essas palavras tá gente? é que eu que tô parafraseando o que ela falou o meu patinete ainda assim é um patinete meio quebrado o que o das meninas não é é tipo como não, na verdade não é nem que o meu patinete é meio quebrado é como se eu estivesse numa pista mais esburacada pra andar de patinete assim como ela só que elas estão com uma pista melhor entendeu? competir com diabetes é isso eu tô numa pista meio furada e as meninas tão numa pista mais tranquila de fazer de patinete então assim não é o problema especificamente com o meu patinete é o problema com a minha pista porque a trajetória da minha pista vai ser diferente mesmo se eu estivesse competindo com outras pessoas com diabetes cada um ia ter o seu tipo de pista uma pessoa com diabetes pode ter uma pista mais lisa do que a outra entendeu? então é um pouco complicado porque a gente quer ter o mesmo resultado só que a gente não quer aceitar que a gente tá vivendo numa fase um pouco mais complicada do que as outras pessoas numa fase um pouco mais cheia de obstáculos numa pista né? a gente tá indo numa pista diferente das outras pessoas e eu quero dizer isso gente quero que fique bem claro aqui que eu não tô falando que quem tem diabetes não pode fazer nada disso até porque eu tô fazendo mas vai ser mais difícil pra quem tem diabetes isso é fato só que se a gente quisesse só coisa fácil provavelmente a gente não estaria nem mais vivendo né? porque viver com diabetes não é nada fácil né? então é é uma linha muito dificinho assim de de lidar por isso por isso que eu acabei contratando a psicóloga pra poder me ajudar nisso porque eu estava ficando doida então eu vou fazer aqui o cut gente pra poupar o tempo de vocês pra não ficar um vídeo muito longo e depois a gente volta pra bater um pouco mais de papo sobre isso tá? eu só vou marcar aqui com o corretivo delimitei aqui com o corretivo agora eu vou vir com uma sombra um pouco mais arrocheada aqui no cantinho externo pra selar esse cut só aqui no canto externo e criar um degradê bonito pra trás aplicar aqui uma sombra bem brilhosa pra ser base pro glitter que vai pôr por cima vocês estão vendo o que eu falei sobre a questão do cut crease ser horrível até praticamente o final da maquiagem aí quando você acaba que ele vai ficar bom porque assim tá feio e vai continuar feio até mais ou menos mais pra frente agora vou usar um glitter líquido aqui por cima dessa sombra pra brilhar bastante e deixar tudo bem bonito bem brilhoso e aqui ó vai rolar mais uma esfumada pra fazer a união entre a sombra brilhosa brilhosa e o cantinho externo vou passar o delineador e a gente já volta pra conversar peguei aqui um cílio postiço mais usado que calcinha favorita sabe aquela calcinha velha que você adora e que você usa demais inclusive depois dessa maquiagem ele vai pro lixo mas gente olha isso ainda bem que eu não desisti né da maquiagem quando ela ficou toda manchada porque tô de parabéns ficou linda agora vou fazer a pele né a pele é um passo muito importante e vamos finalizar esse vídeo já fazendo enquanto a gente faz a pele a gente conversa sobre o último assunto que é quanto tempo falta pro campeonato e se eu vou usar essa maquiagem ou não até o momento eu ainda não sei se eu usarei essa maquiagem porque gostei muito dela eu achei que encaixou muito bem com a proposta do que eu queria que é uma coisa bem feminina bem bonequinha sabe bem Barbie na caixa como diz acho que é a Duda Fernandes que fala isso né adoro e assim gente estou animada estou ansiosa estou nervosa também com tudo que tá por vir com tudo que vai acontecer eu quero ganhar é lógico que eu quero ganhar todo mundo quer ganhar todo mundo que vai subir nesse campeonato tá querendo ganhar mas mas na boa a evolução do meu corpo que eu tive nesses últimos tempos as coisas que eu consegui conquistar sendo atleta até o momento estou cada vez conquistando mais coisas para um atleta iniciante e natural isso é muito difícil porque o pessoal tem visto o meu físico o pessoal tem visto que eu tenho tido resultado e as causas com as quais eu trabalho também as causas as bandeiras que eu levanto e eles têm me valorizado por isso sabe e isso para mim é uma das maiores vitórias com relação ao meu espaço no fisiculturismo porque não sei se vocês sabem mas o atleta ele não é só atleta sabe ele levanta uma bandeira com relação a alguma coisa e eu levanto a bandeira do diabetes eu levanto a bandeira do fisiculturismo natural eu levanto a bandeira de cuidar bem da saúde sabe e isso tem sido valorizado e eu estou muito feliz com isso sabe e vou dizer para vocês que estou trabalhando duro para conseguir levar essa questão também dessas bandeiras que eu levanto para o palco sabe e para todo mundo ver que dá como eu sempre falo lá no instagram se quiser dar porque gente é muito difícil para quem tem diabetes sonhar em fazer um negócio desse eu vejo desde que eu subi a primeira vez eu vejo o quanto das pessoas que se sentiram representadas se sentiram inspiradas por conta disso por conta do que eu consegui conquistar e ainda mais porque eu consegui fazer tudo isso de forma natural sabe sem colocar em risco a minha saúde só com determinação dieta treino com acompanhamento óbvio que com acompanhamento mas tudo feito de forma natural sem precisar ficar usando nada então gente estou orgulhosa até o momento com tudo que estou vivendo e eu espero que vocês também estejam orgulhosas de mim e estejam acompanhando toda essa trajetória não como a forma de cobrança para a vida de vocês sabe não pegando isso que eu estou falando isso que eu estou vivendo como se fosse uma obrigação de vocês também estarem vivendo tudo isso mas para se inspirar sabe para mudar de vida para cuidar melhor de vocês para colocar vocês como prioridade para enfim tipo tentar fazer realizar o sonho de vocês independente das coisas que vocês estão vivendo vou finalizar essa pele e já volto para a gente terminar esse vídeo maquiagem pronta gente vai ser essa vai ser essa não tem como fugir adorei o delineado gatinho adorei esse essa levantada que deu no meu olhar fiz um batonzão vermelho porque né se não tiver batom vermelho não tem um sorriso branco que nem papel em cima do palco então gente essa foi a maquiagem eu gostei muito do resultado esse foi o bate papo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar o meu gostei aqui embaixo de comentar suas perspectivas as suas opiniões aqui nos comentários de curtir me seguir em todas as redes sociais que eu também estou sempre por lá um beijo enorme e até o próximo vídeo